Em meio à discussão sobre a reforma da Previdência, um grupo de 142 deputados e ex-deputados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, poderá pedir aposentadoria já a partir do mês que vem, com direito a um benefício de até R$ 33.763, seis vezes mais que o teto do INSS. No caso de Bolsonaro, ele poderá acumular a aposentadoria com um salário de presidente da República, que é de R$ 30.934,70. Mas, para os olivorenses, é um abuso. Eu acho uma vergonha, porque, infelizmente, eu acho que, tomara que a política que entrou agora, o nosso presidente, muda alguma coisa e melhora o país. Porque, infelizmente, os anteriores só avisou o bolso deles e esqueceu da população, esqueceu do país. O país está indo de morro abaixo, já está no fundo do poço e a tendência é só piorar. Então, se o político que nós colocamos lá pensar só nele de novo, não pensar numa saúde digna, numa educação, numa estrada, vocês podem filmar a situação da nossa estrada aqui, nós pagando imposto em dias, entendeu? Gente, vai acabar o país. Então, eles têm que pensar na população, entendeu? Na população, não é só neles, no bolso deles, entendeu? Põe uma saúde digna, gente. Está uma vergonha, nosso país está uma vergonha, uma vergonha, infelizmente. Por quê? Porque o político hoje pensa no financeiro dele, entendeu? Pensa no bolso dele. Uma aposentadoria dessa, gente, pelo amor de Deus, dá para melhorar a vida de quantos pobres, de quantas pessoas que estão precisando, entendeu? Então, eu acho uma vergonha, uma vergonha eles pensarem desse modo, entendeu? Responsáveis por aprovarem as mudanças na Previdência, os parlamentares podem se aposentar por meio de dois planos, com regras mais generosas do que as aplicadas aos trabalhadores da iniciativa privada. Nenhum dos dois regimes está limitado ao teto do INSS, que é de 5,6 mil mensais. Aqui no município de Rolim de Moura, nem todos concordam com essa aposentadoria. Tinha de ganhar o mesmo salário que nós ganhamos, somos aposentados, ganhar aquilo que tinha de ganhar, já ganhou. Quando era deputado, hoje ele tinha o mesmo valor que nós temos, ele tinha que ter a mesma coisa do salário mínimo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Pois nós estamos rodados aqui, ó. Bolsonaro tem 63 anos e assumiu a cadeira de deputado federal pela primeira vez em 1991. Foram quase 28 anos de mandato antes de assumir a presidência. Caso tenha contribuído, sem interrupções, isso lhe dará direito a um benefício muito próximo do integral. Mais de 90% da remuneração de parlamentar. E o trabalhador, como fica nessa situação, é a pergunta dos Rolim Morenses. Contra, é claro, que com dois mandatos aposentam. Eu vim da ontem na reportagem. Contra totalmente. Devia aposentar, não tem um tal de teto lá de 5 e não sei o que. Com isso aí. Enquanto o mendigo, o pobre, o trabalhador, tem uns lá que é diminuído de um salário. Você deve ter visto melhor do que eu. Sou contra. Corrupção eu sou contra. Eu nasci. Pobre eu vou morrer pobre porque eu sou contra roubo e corrupção.